Participa aí, faça o seu cadastro e aguarde aí, porque a gente liga pra você ainda hoje pra participar do nosso Boia ou Afunda aqui no Balanço. É muito legal esse quadro, a gente se diverte, brinca, aprende o que que boia, o que que afunda e ainda dá prêmios pra vocês. Participe, é hoje no Balanço Geral, beleza? Vamos com a informação? Vamos lá. Olha, a polícia rodoviária apreende 15 quilos de maconha em um ônibus na cidade de Cianorte. O pessoal aproveitou o feriadão, né, pra tentar passar com droga, mas não deu certo não. Foi durante o feriado que a polícia rodoviária prendeu 15 quilos de maconha que estavam em um ônibus na cidade de Cianorte. A abordagem, ela aconteceu durante uma operação da polícia rodoviária. A equipe realizou buscas no busão e encontrou 34 tabletes de maconha que totalizaram 15 quilos da droga. Um jovem de 22 anos admitiu ser o dono dos entorpecentes. O homem, juntamente com as drogas, foram encaminhados ali para os procedimentos da delegacia de Cianorte. Parabéns à equipe aí, que mesmo no feriadão, foi pra cima, fez a abordagem e o resultado tá aí. A gente comemora, e muito, porque droga fora de circulação realmente é de se comemorar, né? São as drogas que destroem as famílias, que prejudicam os nossos jovens. Esse, por exemplo, 22 anos, metido já com tráfico de drogas. Não adianta dizer que era só o transporte, que é tráfico do mesmo jeito. Quer dizer, perdido já nesse mundo, né? E dificilmente sai. Tem que ter muita vontade realmente pra sair, mas olha, é um caminho, na maioria das vezes, sem volta. Então, é importante não entrar nessa onda aí. Depois que entra, é muito difícil. O jovem tá preso, vai responder. A droga apreendida por esses policiais rodoviários. Muito bom trabalho. É, no feriado, em qualquer dia, o pessoal tá na rodovia barrando, apreendendo e prendendo também. Olha, a polícia recuperou um carro roubado em Apucarana. A polícia militar aqui de Maringá. Os suspeitos integram uma quadrilha e foram detidos, encaminhados para a delegacia. O Ricardo Freitas, ontem à tarde, acompanhou toda essa correria da PM. Vamos ver. O veículo foi furtado em Apucarana, junto com pertences da vítima. O carro foi localizado aqui em Maringá. E três adultos foram presos. Um menor, apreendido. Segundo a polícia, fazem parte de uma quadrilha. Todos foram trazidos aqui para a 9ª Subdivisão Policial de Maringá. Esse carro foi roubado em Apucarana na madrugada de hoje, com a mão armada. Nós recebemos a informação de um local onde possivelmente estaria tanto os celulares levados quanto o veículo. Deslocamos até essa residência, onde localizamos um masculino. Ele forneceu os dois celulares que haviam sido levados e informou onde poderia estar o carro. Deslocamos, então, até essa segunda residência. Lá localizamos outro masculino que também admitiu ter feito parte do roubo. Disse que o carro já não estava mais com ele, mas indicou a casa de uma mulher onde poderia estar o veículo. Nós, então, deslocamos, localizamos essa mulher, localizamos uma porção de crack, de 71 gramas e 1.800 reais em dinheiro. E também o veículo, que era um cobalt, que foi roubado e todos foram encaminhados para a delegacia. E era alguma informação que fariam com esse veículo? Eles falaram que iriam vender o veículo. É a história que se repete, né? É carros que são roubados.